a tribo me conide todinha né e não para de vir mais né mas eu acho que eu acho que caso mata o soberano acho que a galera a galera vai embora não aí então não vou matar o soberano não que eu quero matar todo mundo velho nossa mata o soberano tá bom você mata o soberano e eu tô caso não um cadê para matar essa ele bateu em mim eu vou dar na cabeça dele os caras for tudo me livre aí tá de boa família eles o cara tá correndo cara pelo amor de Deus o foda vai ser os 35 turnos até chegar nós é impressionante impressionante e colocou salaridade ainda que é para poder ter dois turnos cada um nossa vou morrer aqui embaixo a pera a capura por e cadê a bola de fogo o Vitão é só uma bola de fogo aí não mexe com esse tipo de que eu não mete aqui tipo ele mandou um Fireworks a bola de fogo que eu tenho um pergaminho eu usei já não eu usei caralho velho bola de fogo cara eu tô sendo espancado né velho eu tô apanhando mais que puta do GTA os caras vão os caras vão só te dar um soco e depois vão embora eu sou mag elétrico velho ó tá eu tô apanhando mais que puta do GTA aqui pô tô com oito de vida pô eu tô lá no cu e aí e aí ó todo mundo em mim porra e também todo mundo pegou high ground tu ficou é eu sei que você ficou em baixo eu vou atacar com o que eu fui gasto e aí eu tava lá em cima porra é a gente tava lá em aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó eu vou salvar velho tá juntando tudo aqui ó quero que eles juntam tudo e aí ó aí eu tô cantando eu tô cantando o time pra eu tô cantando não estou cantando ninguém vai ter vocês tô eu tô cantando engraçadinho né ele faz isso aí ele não tá apoiando ele falou que eu tô cantando o cara veio aqui mas eu tenho tanto inimigo ali num canto só que eu podia atacar aí já vai virar eu tô pensando velho é que tem um bolinho de cara ali que eu podia dar um dano bom ali com fúria tu não tem uma metade de muito é metade de muito não é não é o muito né a metade do muito tem que ver o lado bom é o lado bom que eu vou morrer ó você tá bloqueado porque se eu empurrar ele o meu deu bloqueado em vários aí embaixo mano e a mentira velho o cara escapou do bagulho é um mito vai mito de novo e aí ele me atrapalhou meus planos cara não meus planos era atacar aqui ó tá aqui ó esse é meu plano eu já apanhei muito daqui que chega também você mata esse cara aqui jeffon vamos ver se é monstro mesmo cara o ataque me cura é muito cara aí o que tá na sua frente é 17 de vida uma magia média aí tu mata ele eu tô tancando aí eu vou ajudar o igão aqui ó é velho que eu tô tancando mas tô e aí tá mesmo mano tem que tomar uma cura tu na real e o cara o cara tanque é o escadinho da minha cara ainda pô é duro aham tanquei agora tanquei ó falar para você uma bolinha de fogo ali é para levar eu vou ativar guardiões eu vou ativar guardiões vou sair desfilando aí de santuário e dando dando em todo mundo aí dá o santuário no no igão no igão tá igual a morte a brincadeira não tô vendo aí eu acho que o cara veio pra cá vou parar de jogar só você só vocês três tá bom de vida ele não vai sobreviver quatro de vida tem muito o turno aí eu morreu e foi cedo vai vai ter que levantar não tem duas rodadas velho os cara ninguém me protege quando eu trago ele taco santuário como quem não quer nada e eu só não entendi porque eu tava lá embaixo mano é eu achei que tava aqui em cima com a gente eu ia atacar todo mundo aqui em cima pô você tá errado rapaz eu vou então eu não achei de onda ainda não sei o que porra mas já foi o bicho tem uma raiva de você né velho tá cantando o corpo assim eu também não culpa de a época de pet é que teve um pet aí eles eles colocaram na na ia do bicho esse negócio de atacar o corpo do povo né o que eu vou beber uma rapaz uma entidade animada só funestas podem ir não volta agora pera aí mas a mim morrer por aí tá fora da hora não rapaz calma poxa o cara aí tá muito erro você consegue matar esse cara aí eu acho deixa eu ver se eu isso não alcanço o o o o o o o mato nada não mata aí peraí 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 deixa eu ativar os guardiões eu vou bater no meu eu vou tentar bater no do o o o e deixa eu ativar o o santuário vou ficar de boa agora não dá porra não dá né os vezes a concentração e não dá a concentração os dois aqui não tá aparecendo mas tá aqui guardiões espirituais tá aqui ainda o santuário não santuário não não precisa concentrar o oxe foi silenciado porra é essa é gostar da carro eu não vi nada a ele ele chamou os bichinhos eu mesmo olha meus brother é é eu vou eu te preciso dessa calma mas eu lembrei eu vou arregaçar esses cara enquanto tu tá no chão aí vai morrer mano eu já morri e aí você morreu aí alguém precisa tancar no lugar de você é duro viu o suporte não me curou uma vez bonito eu tava é claro porque você tava longe de mim não é mesmo suporte nosso suporte é dps meu foco aqui é destruir vidas porra até a minha pô é isso até a minha é mas aí de volta com revivificada eu tô vendo xp também tá ótimo então fica deimadinho tá não tá não tá não porque o que eu morto eu morto eu tava recebendo xp ainda então e eu também tô exatamente e o que foi que eu disse você disse que não tava recebendo xp não eu tô recebendo xp é cretino né mas o bicho tem uma tem uma cretinagem assim eu falei o que é que você não tá que você tá recebendo isso aí você que tá ruim dos ouvidos e a real nem precisava desses golems ali cadê os guardiões cara e sob ameaça santuário o guardião foi embora o menino eu te trago de volta maluco eu tenho eu tenho slot para isso relaxe por isso que eu falo o melhor suporte de aqui que nós já teve fui eu ele não bate ninguém mas tinha cura pra caralho e criar armadura de tão carro conta então fica aí um pouquinho de boa vou continuar batendo aqui fica aí e aninho permaneça morto é não a bateria de uma árvore rapaz acabou meus votos espero ter respeito o feitiço que eu tinha se foi tu acredita boy negócio complicado meu Deus quando isso acontece ó rapaz alguém alguém fica aqui comigo aqui em cima me ajudando a mano eu acho que os golem bugaram velho e aí o alvo deve estar morto escolhe um alvo para esse ano hoje não tá morto não é amor só tem que acertar o o pixel Italiano... tá aqui Eles ficam num canto pra ele venha pra cá ó Vitão depois sitä�... Tenta da a focada aqui em cima porque como ta perto aqui meu range é pouco é a área mana. pede nem a área Dá até uns mitoslzinhos lá Ah é, é verdade, é verdade. Eu preciso me salvar primeiro. Olha, eu voltei. De nada. Agora é pra ficar? Agora eu vou... Ai morre de novo. Ai, eu errei. É, o objetivo aqui é acabar com vidas. Morrer. No caso a sua. É, sem fúria é foda, né? Ah. Acabar com vidas. Incluindo a minha. Ah, o diabo. Achei que vai ter no crítico. Tem pet, velho. Que isso? Ele rouba o jogo. Eu preciso trazer um bicho desse. Ah, meu slot acabou. Eu ia trazer ele como esqueleto. Pra ajudar nós. Nesse momento difícil. Cara, acho que eu não preciso usar isso pra esse cara, velho. Caralho. Ainda bem que eu não usei. Vai morrer. A hora que ele tentar andar, acho que ele vai morrer. É que vira crítico, não é, velho? É. Vai cair fora, agora vai tomar um ataque. Ele transforma tudo. É, nós achei um ponto bom pra ele. Vou continuar aqui. Fica aí, bora. Fica aí, bora. Fica aí, bora. Fica assim. Fica aí. Fica aí ... Infego não era pra ser nem inteligente assim não. Fica aí, bora. Fica aí, bora. Fica aí. Ah, pensei que era um aliado que tinha morrido Vixi, Jeffão tomando a droga Ai? Dá-lhe, Jeffão Ô, Jeffão, ele se empurra, não empurra? O Jeffão O Jeffão já tomou na droga Já tá tudo morrendo Tá com dois de vida Os diabletes que vai matar Nós ainda tamo no ato 1 É Mas não vai pra forja já já? É, a gente vai pra... é Você quer morrer, vai pra forja já já E da forja Da forja lá, eu não quero nada No caso, né? Eu preciso saber, eu preciso saber Que que tem Pra que você quer trazer o Igor? Eu sei que lá forja tudo Lá forja armadura Forja uma arma também Eu vou ficar caralho Não posso querer nada, pô É um maldito Eu sei que lá Eu sei que lá forjam as armas também Aí, eu quero O bicho morreu? Foi tentar andar, morreu? Foi, né? Saber que ele ia morrer Eu vou querer um arco, né? Aí, eu preciso Eu vou querer um arco logo Dá pra dar descanso curto no meio da batalha ou não? Só tu mesmo, pra perguntar uma coisa dessas O cara vai descansar Só pra saber O cara vai descansar no meio da luta, pô Dá um descanso curtinho e fala aí, galera Pausa aí rapidão É Pera aí, uma pausa lanche Vamos dar um break Pausa lanche, assim, com quem não quer nada É, já era Pera aí, bicho É o jeito, né, velho Aí, ó Posso estar assim, mas dá pro inferno Pera aí, velho Não, tá bom Até o vendedor tá contra nós? Que isso, cara? Nós vamos roubar ele agora Poxa Nossa, relapa que mata mim Matou um orc Tá porra, tu viu o dano que ele deu? O maluco aqui é o brabo, hein? Vamos matar ele, velho Matou um orc Caralho É mais forte do que a neta lá É, o próximo level pega essa skill aí Pois é, né? O cara já tem Tá doido, tá com ele? Nosso rabo Tem o level dele Level 5, é porque ele é full Feiticeiro, né? Tá Eu vou matar ele Posso ter as honras? Rapaz, se você conseguir É, acho que eu não vou conseguir não Mas eu É, não vai dar não Mas eu vou dar um daninho nele Caralho, o seu Ele está com um ogro, velho É sete e pouca menina, cara Eu não tenho mais skill Nível 3 É, fez um daninho nele É, fez um estrago Quase, mano Quase gostou Aí Que que eu faço Tenho mais uma level 1 ainda Que eu posso dar nele Aí Aí Paranandas a magia Eu tô com 20 de vida Ele tá com grande chance de me matar Vou usar um santuário até meu próximo turno Ele vai tentar andar Vai tomar mais 6 Vai ficar com 20 de vida O cara vai subir aqui de novo Vai tomar, mano Tenta te empurrar Ele tá doido Pra empurrar você Quase Pô, cara O povo não quer dar essa daí Não, é? Não Eu vou aí Empurrar eles Porra Peludo, vai Eu vou lutear esse cara aqui Ele deve ser Agora que você avisou Eu vou ficar lá bem pertinho dele Olha aí Dali é coisa elétrica Eu tô com o santuário, cara Eu estou de boa Eu também tô Eu tô de boa Eu tô de boa Vou ficar só de boa Curando aqui Como quem não quer nada Mas querendo alguma coisa Nossa, os caras vão matar um ogro, véi Os ogros só vêm bugados, mano É, os ogros não desceram daí, véi Eu vou É, não sei por que eles não pularam Bora mandar reclamação pra lá, né Eles bugam os ogros É, uma vez A primeira vez que eu chamei esses ogros na minha vida Eles bugaram num pixel assim Ficou os três travados E a segunda vez dos gif-yank lá Eles também ficou lá de cima Foi É, não chega até hoje É não, verdade É DPS Caralho Olha o nosso clérigo DPS aí, ó Não tá chegando na galera, cara Poxa Olha o nosso clérigo que loucura Rapaz Eu nem devia te dar um negócio, uma benção dessa, mas Olha o bicho desistindo, me dá a benção, ó Se é a benção, clérigo Aê Benção O vendedor bugando Ele vai matar alguém Oi, Rick, que aí O teleporte Eita, o bicho deu o teleporte, cara Cadê ele? Aonde que ele foi? Eu acho que... Pera aí Teleporto planar? O que ele fez? Foi embora? Ele não ficou invisível? Ou ele teletransportou morto? Porque eu dei um bom dano nele ali, véi Conjurou marca do... Pera aí, não Eu quero o nome dele Conjurou marca do... Leobaldo Leobaldo Será que ele não deu... É Telobaldo o nome do cara? Teletrans... Não Não Será que ele não deu teletransporte morto? Leobaldo Ele vazou, eu vi que ia morrer Morre, põe-me nas costas É, o bicho vazou, rapaz O bicho deu uma vazada, né? Vazou pelo pílito Falta quem? Cadê os bichos que eu não tô vendo? Aqui, porra Atrás de um amigo lá Não, atrás de mim não Lá ele Opa Ah, essa minha espiritual é muito boa, véi Consegue? Cadê o que tá subindo? Atrás de você aqui, ó Cadê? Tem um portal bem aqui, ó Cheguem perto dele E depois se acabar a briga pra abrir Já tá aberto Se ele tá aparecendo no mapa Já tá funcionando Ah não, mano Quando ele tá com a setinha branca ali Igual tá pra mim Ele não tá funcionando não Tu tem que chegar perto A setinha branca é porque você tá num terreno elevado Aí tá apontando pra baixo É? Claro que é Pode ser, então Pode ser não, é Tô curando horrores, o velho Me respeita Me respeita aí Ah, rapaz Eu queria achar o safadinho que correu Tá aqui, ó Pra vocês aí matar esses bichos aí Preciso gastar magia? Pô, cliquei pra atacar Rapaz, tem tanto drop aqui Droga dois Droga dois Mas aquele mago lá Tá, sobrou um pra mim então Acho que acabou? Acabou Sobrou último pra mim Alguém puxa o diálogo com os ogres aí Falta 1600 Não tô muito afinal Mano, pegamos Xp pra caralho aqui Xp grosso, velho Não é fino não, é xp Pelo menos eles Eles dropam ingredientes de De poção É Pra mim nenhum dropou nada Até agora Naco de carne Miconilha Lanche do ladinho Vitão terror É ele O mais poderoso Da PT Spawn Mano, queria ser É um mago ruim Famoso Eita aí Puxou a briga comigo aqui Bora, bora, bora Doida mulher Olha, me deu um ataque de aço E tá fudido Ah, eu não sigo Fui pego de surpresa Bora, bora, forja Bora, forja Calma Bora Calma aí que tá tendo briga aqui Eita Tem um combate ali É Ah, já comecei a ter Baldur's Gate, cara É o que? Essa mulher aí é dona de uma loja em Baldur's Gate Não é mais Vai morrer, velho Ela que me bateu E ela deu uma quest também Ela que me bateu Ela bateu, Vitão Ela chegou e me deu um ataque de aço Ela deu uma quest aí Pra gente encontrar o marido dela Aí foda-se, né É Mostra o marido e agora vamos matar a mulher Os dois vão ficar juntos, todo jeito Oxe, tá só eu? Cadê ele? Rapaz, eu não tenho nem ponto de magia pra usar Relaxa, eu sou pergunto Cara, vocês são mó bozos, velho Eita, o urso não tomou mais dano que a mulher Impressionante 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 Mas no range aqui nem tinha pegado você Roubou agora, bugou, na real Eu tinha ficado... Ah, filha da puta Onde ela correu? Cadê ela, hein? Cadê ela? Ela tomou poção de invisível Ah Eu te mandei o pergaminho aí, Jeffão, aquela hora Puto Deixa eu ver aqui Ahn... Eu nada não aqui Pergaminho de lançar uma audição Acho que eu mandei esse pau, eu mandei pro... Joguei uma teia aí, será que ela ficou presa nessa teia? Dá pra pôr fogo pra ver se ela aparece Olha aí, tá aqui Olha aí, apareceu Apareceu? É eu que tô com o pergaminho Ah, o finútil Ah, eu tô com concentração Cê liga esse ataquezinho aqui, ó Aê Ela dropou o quê? Nossa, dropou Calma aí, puxaram tudo Não deixaram nem ver os ítems Tô brincando, eu vou te mandar Eu que peguei Não, pô, queria ler Vocês que mataram aí Obrigado, tô zoando Pega o fogo mel aí Tá vendo? Essas duas armaduras Essa massa Já usou uma olhada Calma aí Deixa eu terminar de lutear esses corpos aqui no chão Eu tô roubando os cogumacos Tem aqui que a gente vai dar umas poções legais pra nós Eu acho que dá pra fazer Dá pra fazer poção não Dá pra fazer veneno simples já Tá aí, enviei tudo aí, Vitor Com esse tanto Que não? Não precisava enviar não Ia ver se tem inventário mesmo Ah, pô, roda o tanto de coisa que tem aqui Aonde? Caralho, poção de... Agora só o que faltava Começou outra luta Um boi Queria me atacar Me respeite, seu merda E aí, vamos... Calma, pô Um boi aqui me atacou Diga aí, véi Deixa só nós pegar o City Nós já vamos pra fora Vai que pô, na corrada É, né? Vai pra fora Já tá aqui, mano Ah, mano, nós upa Pra tá pouquinho Velho, eu tenho que dormir meia-noite Eita, mais miconidio, hein? Tem mais miconidio aqui, galera Chega aí, que é bicho forte, viu? É Pera aí, não puxa não, hein? Não puxa já Cara, é bicho muito Começou só, fia, a batalha Tamo lutando já Ixi, mano Começou só, pô Mano, salvou lá atrás, né? É, tem que matar esses bichos Tem que resolver isso aqui, cara São fortes, viu? Só lhe falo isso Ainda bem que eu dei um descanso curto aqui Enquanto você estava ali Senão... Foi mesmo, né? Cretino, velho, meu bicho é cretino Não tem... Mira nesse aqui, ó É o menor pudor em poder É mini-boss É mini-boss isso aqui, ó É Tá, pô Só tem cara ignorante aqui nas magias, velho Se colocasse aquele... Aquela maldiçãozinha lá De dar um D8 a mais Ia ser dois D8, né? Qual maldição? Aquele... Aquela maldição que você solta? O Rex? É, o Rex Da nação? É, da nação Ah, mas é foda Porque daí é... Ele gasta concentração E se eu for usar a sombra Aí eu perco Eu prefiro ficar na sombra Da nação Do que eu usar o da nação Ah, caramba, é tanto dano a mais Não é Quando eu pegar o terceiro raio Vai ser só o da nação Vai ser só o da nação na boca É, porque são 3 D6 a mais, né? É D8? Não, é D6 É... Desse... Caralho, é muito bom Ah, rapaziada Tô procurando aqui, ó O pergaminho Cadê, velho? Ô Igão, vai, porra Mas encerrei É eu É eu Eu tô procurando O pergaminho Aqui na minha mochila Não achei, velho Ih, merda É, não achei, não Eu lembro que eu tinha Vou só atacar, só Nós vamos limpar os... Os mob daqui Os miconditutni Fizemos as quests Eles deram as coisas E pronto Serviram pro que ser É, nós tamo no modo genocida É isso aí Ah, velho É, na parte que nós tínhamos que passar na paz Nós passamos, pelo menos Isso era o que importava O restante, por mim, pode matar tudo Antes da gente corte dois Tem que ir pro acabamento de fianc Eu vou virar devorador Vai virar devorador de mente, velho Eca, nojento Eca É Eu queria a armadura do Orfeus, mano A armadura dele do Orfeus Pro senhor Orfeus Cara Eu queria tanto atacar de um jeito Que não acertasse seis, dois Você não tem um truque Que, tipo, dê pra usar Quando esgotar a magia assim Que dê um dano bom? Ele só tem slot Só usa a magia de slot É Sim, não Não tem um truque, não O truque é o Ignis É É, tá melhor gastar slot, velho Tá melhor gastar slot Ih, eu só peguei o Ignis, velho Por conta de se vir aranha Queimar as T Essas coisas e tal O Ignis é muito inútil, velho Precisa pôr fogo em alguma coisa É, porque eu não uso, velho Ignis Eu só lembro da Shadowhawk, velho Velho, no meu cerco da Shadowhawk Apareceu com o cabelo branco A Hiperia teria até um print, velho Pra guarda, pra guarda de recordação A mulher fica bonita, velho Eu peguei tudo de rolagem, eu já fão Ah, pode ficar Tá ligado meus truques Pra tudo, tudo que é rolagem Eu tenho vantagem, tá ligado Nossa Senhora Caramba, velho Se o meu Acredita não, que esse bicho tá com um de vida Se meu ataque tivesse pegado Tava morto Igni Igni Olha o Igni É, mas esse foi o Igni De... De... De bruxo De pergaminho Que tava dando mais dano, viu Fica a dica Que é o Igni normal O de pergaminho Tava dando mais dano Do que o meu normal Tava mais dano Tava prova Tiriga Usa ツ Tava Valentina Tava Os Tava Uma Se U Nos Tem Salva aqui só pra confirmar a ficha, pra ninguém começar uma briga ocasionalmente. Eu vou sair roubando esses cogumelos tudo em aqui, pra depois ir pro acampamento. Mas é da poção adoidada, meu Deus do céu. Amei. Falta quanta, né, Zupá? Cadê? Tu mandou os itens, né? Deixa eu ver os itens que tu mandou. Tá aí. A armadura igualzinha a minha, velho. Tu acredita? Igualzinha, igualzinha. Exatamente a mesma. O que mais? Espera a armadura e... Pegar uma tocha. E a poção de cura. Eu tô com esse anel, velho, até agora, velho. Agora que eu vi, velho. Um urso peludo, que não tem alma e tem coração. Um urso peludo, que não tem alma e tem coração. Poxa, maluco. Pronto. Vá aqui, deixa eu ver o outro lado, pra... tá estufado até com banhar aqui é como dar banho na espada fina tem como não tem como não cara se matou eu tô aqui averiguando a vida anotações meticulosas que é isso eu tenho que transformar poder salvar-se esse louco rapaz que dolorido cara eu roubei até um cilindro aqui não sei nem para que é que é um cilindro oblongo o formato cilíndrico é um cilindro oblongo cara tá roubando até oxigênio dos mob aí acampamento velho algo borbulha no interior o chão tá medo cara é algo borbulha no interior do cilindro oblongo é isso que eu ouvi primeiro acampamento pô é é eita que é cogumelo cara o meu cachorro vai morrer bicho maria foi o que você fez o bastário quer matar nós todo mundo quer matar nós todo o astário votem 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 que você fizeram todo mundo quer matar nós por aí por aí deu muito bem aqui fez merda eu não já é fã né que 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 você fez já foi o que você acha isso porque nós tem certeza era o único que tava no acampamento é que eu só tenho a magia aqui só que a porra do cachorro passou na hora aí ele tomou meu deus já foi tão infantil assim eu fui menino nem é você foi moleque aí realmente mano na hora que eu soltei a magia o doguinho todo passou no meio da magia todo mundo acampamento foi chamar mais vai carlac funestos e não e funestos não cara funestos é um it né o funestos já deram em cima de vocês não graças a deus eu não já aluguei com nenhum npc desde a primeira primeira aqui nesse save não nesse save eu não já aluguei com ninguém nesse save não também não falei com ninguém agora no próximo save eu vou tá cantando todo mundo tomara que você pega os cara que faz os diálogos que eu não eu vou eu fazer eu vou fazer o ranger lá o guarda-feira na segunda na segunda mas vai fazer mestre das feras ou algum um stalker com um rogue eu vi eu mano com duas bestas nossa negócio para ser uma metralhadora mano eu vou ser uma metralhadora cara o primeiro turno três ataques você vai ver de que houve então cara provavelmente guerreiro vai vai faltando eu vou de bardo o igão vai de mago e água de ranger aí vai faltar o fronte cara é muito e o healer sem healer eu vou de bardo escola da do valor pode crer bem bom mas os caras já estão pensando na próxima ranger eu vou de e-mail healer essa aqui vai ser essa de boca cara ei a próxima vamos no rádio e não não que que esse maluco meu último do é só assim ah ele zerou o jogo sete vezes já e fala não o bagaçando esse maluco muito eu não velho de terceira amor ah velho Deus me livre pronto não não tem se vocês eu não tem um pei esse jogo aqui eu tô indo no rádio ó se forem no rádio eu faço o clérigo da vida de supor não eu vou de eu quero de bardo escolha da 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 vamos suavinho vamos suavinho vamos jogar menino é vamos jogar no no safo é só o vitão que é homem na quarta zerada aí nós coloca no hard lá para vocês que não muda muito vai eu vou para o acampamento mas eu vou forjar umas porção antes para depois e bora fora que eu quero matar aquele bichão amiga e ver aquele bicho é difícil não é só apertar a alavanca lá e dá-lhe é o problema é porque é assim primeiro dano ok o segundo não funciona precisa fazer ele andar aí vai voltar e aí dá martelada ele eu tô ligado que ele é muito tudo mas ele é imune é o rão também é imune é empurrão também é tudo ele só é ele só é vulnerável a concussão a dano de concussão a confusão duas marreta coloca duas marreta aí ó dá umas marretada nele assim bem rapaz só tenho raiva de vocês por uma coisa aí chegaram aqui falando que ia me dar o arma do minotauro é mano porra entendi nada isso que a gente quer né lá lá na vigília lá na vigília eu vou pegar a espada e vou matar vocês só de brinquedo e a espada da 3d 12 eu só quero não você tem que acertar primeiro a todo mundo aqui já já tá só tô forjando umas coisas aqui ó é verdade tá forjando o Augusto peludo chegando quem é que quer quem é que abraçar esse osso bomba peludo lá dentro eu quero ver não cai fora cai fora os outros bichos que eu posso virar e mexido e virar aranha por aí manda até já era eu vou virar o louco que eu nunca vi ai ele dá ataque speed você dá de cara mas a vida é muito pouco é muito pouco a porção de velocidade aí já tem uma coisa que eu gosto nós vamos dormir né ou já dormimos vamos dormir vamos dormir ou ia dar uma mordida a mordida no dia do verbo não vai mais né boda no dia um dia do dia o jogadores é selecionando um suprimento e a bora agora tem que ir na forja luz Eu tô lá no... Tô lá em Forja Trois Do Judo Ergar É de lá que nós vai? É Forja Trois Ah, fui pro acampamento Lembrar que aqui tem uns baús Aqui tem uns baús Tem umas coisas pra lutear Que a gente não luteou Ah, tem um canto aqui Que tem um colar senciente Ele fala? Fala É bom pra mim ele, então Mas tem que matar um... Peraí Mas tem que matar um... Como é o nome? Elemental de lava Falta vidão, né? Mas é fácil, não é cheio de feição Mas vamos pro... O cara foi o Jai e acampamento Alguém usa... É... Veja aqui Tem um drop foda aqui De coisa média Cadê vidão, velho? Armadura média É... Atacante sofre 1 a 4 dano necrótico Ao acertar com ataque corpo a corpo Um portador Caso esteja obscurecido por sombras Opa, opa Sou eu Ataco nas sombras igual um ninja Deixa eu colocar pra você aí Coloquei no seu inventário, né? Ah, sem proficiência Caralho, que armadura foda, mano Dá pra mim, então Dá pra mim É muito foda Olha, deixa eu ver Deixa eu ver O pai mim pra eu ver Só quero ver o estilo, só Olha aí o pai, como é que tá Caralho, boy Deixa eu ver Que bonito, mano Caralho, MD, 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 papai É bonito MD, MD Olha o efeito, cara Pelo amor de Deus Não, esse efeito é da minha magia, pô Ah Não, o efeito Eu digo o efeito da armadura, né? Ah Passa pra mim aí, ela O efeito da armadura Ia ser perfeito pra ele, cara Passa pra mim aí, meu Mas tem outras aqui Essa história é pra onde, mano? Tamo, Forja... Tem que pegar aqui Forja atroz Cadê, pô? A armadura? Aqui não tem mais nada Você não usa a armadura, não, filho Mas me passei isso, pô Você vai lutar? Você vai ficar lutando pela sombra? Cadê? Eu só quero ver, só, meu irmão Como é que fica no meu comédio Eu sei, pô O cara tá tirando ouro, esse javão, ó Tá desconsiderando a calma Ah, ficou bonito, né? É ruim eu devolver E aí, meu Deus do céu Como é que pode uma corra dessa? E aí, pra ir pra onde, porra? É ruim eu devolver essa armadura Ela é minha O importante é ter estilo Bora, bora, puxa É pra cá, é? Os fiéis de chá Eita, os fiéis de chá estavam por aqui, ó Você vai ficar com a armadura mesmo? Ai, mano, não aguento É que pode, né, véi? Tá Não cura, não Deixa ele lá, assim Perdendo a passiva dele Pra ele tomar o doce dele Cara, eu esqueci o caminho pra foja Mas é por aqui A foja é aqui Eu só esqueci o caminho E tem um caminho Não é ali por baixo, não? Não é ali por baixo, não? Não é ali por baixo, não? É, eu acho que é por baixo, não? Será? Não, cara É, a foja A foja é um canto bem específico aqui por cima É uma entradinha Porque tá tudo demolido Mas então é a entradinha que dá, Céssio Não tem que pular lá pra parte, não? Ah, essa armadura é muito bonita Eu tô só olhando aqui, tá doido Deixa eu ver Ela dá o quê? Vocês já jogaram o MMO, né? Era pra ter como fazer transmog Já Porque ela bota só a aparência da armadura Ah, cara Tem um mod que ele colocou isso daí Mas só pra roupa Aí acontece o quê? Ele coloca aquelas armaduras iniciais, sabe? Somente As roupas iniciais dos personagens Ah, aqui embaixo tem um negócio É, aqui embaixo tem um negócio O cara Tem uns cortes Ah, é por aqui por baixo mesmo Cadê tudo? Tá certo? A foja por aí? Não tô nem vendo esse maluco, velho Eu tô aqui embaixo Cara, eu tô Eu tô explorando aqui A foja troca Porque eu sei que tem um canto que dá acesso à forja E tem um canto que dá acesso aos elementais lá Aos elementais de coisa De lava Os bichinhos foram tudo derrotados Agora eu vou saquear o corpo de vocês com todo respeito Caralho, não tem nada que preste nesses corpos Pô, vai, é tudo fodido E outro com uma batata Vamos achar Porra, gastei um crítico Nessa andamia-noite eu tenho que dormir É mesmo Tem coisas de prata aqui Acho que é por aqui, hein Não tem nada Deixa eu colocar aqui O vidro podre Ué, começou Ó, o cara postou aqui Pequeno exército com um doida level 9 Sete zumbi Um elemental maior Dois elemental menor Uma adria de um servo de madeira Aff, Mário Pinóquio? Ah, porra Ah, porra Fui atacado aqui Nessa merda Cadê tu? Tive um susto, cara Tava subindo a escada Quando de repente Mas tá longe, hein Ah E quem é que tá atacado? Eu tô É duas gosmas Duas melecas Duas geleias ocre Mas são fortes, hein 52 de vida Tô indo aí Fazer isso aqui Aquele F5 Pra garantir aqui Pra ninguém morrer Nada, é fraco, bicho Caralho Os bichos não atacam mais não Vou dar uma fugida desse combate Eita, porra Chegou Ah, eu ia fugir Por causa do santuário Ah, tem um baú pesado Ali Eu ia abrir também Pronto, não descer a porrada aqui Cadê, Jefão? Conseguiu as informações? Pera aí Ih, tem uma em cima Eles estão tudo indo pra mim É duro Ah Estão todos aqui? É isso, cara Vidão, tá aqui? Vamos Enfim Foda Porra, onze A arma terou mais iniciativa do que o dono Nossa, tem quarenta e pouco de vida Esse bicho é forte É Tem muita vida, véi Nossa senhora Não, pera aí, pera aí, rapidão Cuidado que ele 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 tá dando ácido E quando E quando ele vai andando Ele solta mais ácido no chão Não posso virar bicho Deu ruim Ah, porra Os homens tão grosso Começar sapiente Nossa, deu nada de dano Que isso Eita, Vidão, terror Eu sei que fica em cima dos bicho Eu não consigo atacar, mano Ah, eu não posso, eu não posso atacar de longe Tem essa, mesmo É É, nem eu Quer dizer, pô, deu o próximo, mas eu não quero Eu não, porque meu dano maior é de perto Tá, porra, vinte e dois, véi Vou dar um XP da porra, esses bichos, véi Prometado da minha vida Hum Assim, com todo respeito Eu vou ativar aqui O guardião espirituais Todo respeito, claro E vou me curar Usando o colar mesmo Esse colar é o que deixa a gente dormir Não se der ruim Tem um colar que a gente se cura Mas pode ficar dormindo Não Não sei não É um colar que eu gastei uns 300 reais Aí ele tem cura em área E tem cura individual Aí eu comprei Porque são duas curas de graça 300 reais em espécie 300 reais Sem parcelar, véi Na verdade eu troquei em umas muambas que eu carregava Carregava umas quinquilharia Aí o cara trocou Tu acredita? Pois é Foi uma loucura dessas Ui, tô dizendo Troquei no bocado de livro, véi, no que eu tinha E umas armaduras que eu achei Bora lá, Vidal, terror Errou, cara Tu errasse 75? É muito ainda Uma espécie de dificuldade toda E achei que era mais Porra, tamo quase o pano, véi 1300, ó Caralho, cara Só chegou perto Só de chegar perto e morrer, cara É, cara É assim É foda, né E aí, pô? É muito difícil Nós tem que bater uma pesquisa, véi Tem um Eita Poção de queda suave Vinho Vai ser útil Quando eu só descer da ponte Lá em Baldur's Gate É, né Difícil Cara, é um canto escondido Eita, porra Pergaminho Eita, porra Eu quero Então, se pergaminho Massa Que vagunha Elaborada É aqui O que? Placa Tu achou? Sei lá Eu vim pulando por aí mesmo Ué, deixa eu olhar, né Rapaz Achei aqui, mãe Rapaz Elaborada Deixa eu abrir a fechadura Achou, Jervão? Vai ser outro Achei Merda Eu tô aqui dentro dessa porta Que você tá tentando abrir Tá, porra Gaxei Eu tô crítico, véi Cara, tem Pra que Fez isso? Oi Pra que você fez isso? Tem abertura na parede ali Pois é Também não sei Não é? É uma quest aqui Diário de um seguidor de chá Pacote de suprimentos Salve aí, Vitão Vou tentar um barulho Caralho Tem muita coisa de chá aqui, né? Ah, o Brahma ia tá doida O Brahma ia tá dando convulsão Os meus amigos Estão todos mortos Os meus amigos É bom que o cara faz ela Largar a chá Ela volta o cabelo branco Sim Aí a forja tá pra lá, né? Mano, a forja é lá onde Nós matou os druida Lá no portão Aqui nós tentou romper a pedra lá É lá? Nossa Caralho Espera aí Eu tô indo aí, ó Vou aparecer do teu lado aí, Jeffão Aí, cadê tu? Beleza Caralho Mas o cara usou uma poção de voo ali, mano Ah, eu tenho um passo nebuloso Eu também tenho Eu também tenho um passo nebuloso Já colhem para a amiga Espera aí, eu tô chegando aí Tô te seguindo e só clicando Calma, é Calma aí Ah, porra Nós temos uma volta brava, velho Nossa, acho que o meu passo nebuloso chega aí É, tem que ser passo nebuloso Uau, se o meu chega, o seu chega Nossa, vou ter que desvirar, bicho Ai, é pra... gente, é pra cá Que tem... que tem um elemental de lava É ali, ó Elemental de lava, cara Aí, caralho É na onde, velho? Aqui Consegui Aqui, ó Vitão Terror Aham Isso aqui tem que voar É, eu preciso faltar em skill antes de voar Eita, um molde Precisa desses moldes, viu? Pra poder... Então pega aí, velho Pra poder... É, eu peguei um de talas Eu acho que talas é... Eu acho que as armaduras médias Pegar, não Não é, não? Você não tem um passo? Toma um colar de passo nebuloso Vou te passar aqui Andai pra eu enxergar até aí Ai, tem outro molde aqui Parece que tá bloqueado Eita, um molde de massa Ó, tem um portal aqui, tem um portal aqui, ó Ah, ativo o portal e... E ele usa Usa o portal, Vitão Qual que é? Tem outra armadura daquelas lá É, um briterra Forja antiga Finalmente, cara E aqui é... Salva, salva Aqui vai ser uns 5, 10 minutos Que? Ué Batalha, batalha Contra quem? Armadura animada Eu não tô vendo os inimigos Ah, tão ali, ó É pra cá Tô nessa direção É Porra, aí é foda Passa o turno sem visão de porra nenhuma Não é Não sabia que ia ter briga aqui Também não Ó, tem um... Tem outro molde ali É molde de bruma Bruneia Bruneia deve ser outra armadura, velho É Sei não Eu sei que talas é... É as armaduras mais que eu já fiz Eu fiz cimitarra Por engano E fiz bruneia O pai já tá tancando Bruneia não Mas tá mesmo O pai já tá tancando pra vocês Eu vou colocar a espadinha Menos um de iniciativa Perfeito Vai jogar nunca É o nunca jogar arás Tô sem saco pra virar bicho É isso, erra mesmo Ah Porra Pô, eles é imune? Acho que é, velho Que eles são sua armadura Cara, 18 18 de CA, cara É foda Caralho, é Vitor perro É isso 244 Porra, falar dele 244 de dano, velho Que foi isso? Essa é ruim Essa aí é o Vitor hackeado Porra Eu acho que tá de hack mesmo Ah não 24 de dano Depois de guardar É, pô Tá doido 244, velho Porra, é essa? Ei, namorado Então Já teve o chat O chat O bicho tá usando hack Nada É o pombinho, né, velho Tá lá Toda elétrica aí Agora tá perdoado Gastar 34 magia por luta É É Eu uso level 2 ainda Nem uso level 3 Mas tipo assim, ô Vitor O Feiticeiro Ele não tem truque Ou os truques que tem Não vale a pena usar? É que os truques Que ele tem É só de rolagem O único de dano É o Ignis Tá, então não É uma merda Tá com um de vida, boy Pelo amor de Deus Eu tô matando a oportunidade Se eu mirar nele Ah, porra Só o minha, tá? Acabou? Posso matar? Não, tá um só Não, é esse aí Acabou de atacar já? É Pode matar Ah, vou dar um ataque Normal de flash Tomara que é certo Morre Porra E a XP, mano? Falta pouquinho Aqui nós upa Porra, queria upar De 2 milhão Vai lá, vai, porra Nada, é quase meia-noite Acho que a gente upa no mini-boss ali Da forja Vamos lá então Frentar esse cara aí Onde quer Ixi, eu tô pesado Deixa eu mandar umas coisas Pra o acampamento É aqui, esse elevador, é? Esse pá é Tá faltando alguém subir Pega esse elmo que eu vou te enviar aí Ô Ô, Jeffão Oi Pega esse elmo que eu te enviar aí Não liga o elevador não, porra Pra porra Caralho, não tem o proficiência nem pra porra de um elmo Ah, não tem Caso ele esteja obscurecido por cima O portador recebe mais um teste de resistência Conroia que benção, mano Aonde, o que é? Aqui, pô Aqui É lá É o que? É aonde, pô? Não, gente Oxi É aqui, ó É ali, ó Aqui Aqui é uma escada Então morra, vamos lá Verdade Vamos lá, vamos lá Agora sim Recomendo seriamente Recomendo seriamente fazer um bed no descanso longo aqui Ah, é, bora, bora Porque Agora que eu não preciso Mas bora se preparar antes Ficar lá já Nas preparadas Melhor Deixa eu tirar essa armadura e deixar de brincadeira Amém Jeffão, tu usa Aqui a foja Tu usa o sombra e fica no Na alavanca Ó, tá vendo que ali em cima Tem que ter uma pedrinha, ó Ah, peraí Calma aí Pô, tava na acampamento Ali em cima Poxa, cara Volta, porra Não vai dar acampamento Quando tiver em cima Do bagulho Ó Ali em cima Tem uma pedra Tá vendo? Ah Não dá ver não Aqui dele é um mitral Aí ele usa esse mitral Pra poder forjar os itens Mais aqui Aí precisa colocar um molde O molde aqui Eu deixo esses detalhes Eu dou as trevas aqui e ativo ou não? Rapaz Não sei Eu vou ter que sair daqui, não é? Vai Porque o bicho vai sair daqui O bicho vai sair daqui Qual é a primeira alavanca pra gente ativar então? Primeiro Não, primeiro precisa colocar o molde do item aqui Aí precisa saber qual é o item que a gente vai criar Porque eu sei que Eu sei que aqui faz cimitarra Aí eu tenho esse molde de bruné Que eu não sei o que é Aí Armadura de bruné Eu não sei o que é isso Aí tem talas Que eu também não sei o que é isso Armadura de talas A cota de talas Ah, isso aqui deve ser Deve ser armadura pesada De repente eu quero Então vamos lá E tem O molde de massa É um bicho Esses são Esses são os moldes que eu tenho Elemental de lava É ele que a gente tem que É Ali tem um Ali tem um colar sem ciente No canto que tem a lava Mas bora lá matar ele Mas ele não vai vir Ele não vai vir pra briga não, né? Vai não Vai não Então vamos lá Bora matar ele Mas se quiserem E ir lá Acabei de chamar ele pra briga Vou trazer ele pra cá Só encerra o turno aqui Que ele vai vir pra cá Ué, tá em luta? Ele tá lá Sim, sim Agora é Agora parece ser tirado da lava Porque ele se cura 20 pontos Então Enquanto estiver na lava Deixa ele vir pra cá agora Só passa os turnos Ele tá longe Vai atacar com gílio Olha ele se cura Olha essa porra Que precisa sair da lava Ele é foda, hein? Vai feita É, velho Eu vou atrair ele pra cá Cadê o bicho? Tá ali Pode subir mais, porra Pode vir, já fala Tá chupado aí Eu acho que ele vai vir pra escada Deus queira Ele vai subir aqui Ele vai subir aqui Quer ver? Ele vai rimir Ele vai Será? Ele ataca à distância Ou o que? Isso é? Ele farra os dois Ataca não Ataca não Ataca não Que ele segura Ele tá na lava Ah, meu Deus Regeneração magmática Pode atacar Não pode já? Será que ele vai segurar? Vou dar um ataque de flecha básico Rapaz Assim Como eu não sei Por enquanto Acho que ele tá na lava ainda Tá não, tá não É sério Que boceta, hein, mano Ele saiu da lava, né? Saiu No mapa ele tá fora Chega não? Vai tomar Chega não Me fudiu Ah, pronto Ele saiu da lava Graças a Deus Me fudiu Ai Ai Eita Porra Foi cedo, cara Já foi pros infernos Já foi de americana Isso que dá, seu tanto Ah, porra Pode jogar na lava Agora que eu percebi Que eu revivi Então, meu louco Ah, vai Eu não acredito Que você fez isso, cara Quem? Eu joguei água no cara Pra lançar um dano de raio nele E monstro O cara me colou do lado do bolo Ah, vai Eu colei nele Pra não ir pra cima do outro É, tu não avisa mesmo Eu não tô minha play Ah, é Ah, precisava, véi Precisava, véi Sabe que eu só dou dano de Só dou dano de Eu sou milho De raio Ah, mas não leva Ah, mas não leva Ah, mas não leva Tô aqui, né? Ai, louco Ele tá quase morrendo Ah, porra O cara bate Sapiente Cara, 3 de vida Pelo amor de Deus 150 de XP Ótimo Pronto Aí agora É só a gente sair pulando Como quem não quer nada Até o colar Caraca, eu vou esperar Aqui mesmo Eu vou voltar pra Forja Já Eu já tô na Forja Só um minuto Aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá a situação Seiscentos e quatorze Valpar Tá de pinte, velho Caralho Nós matar ele Nós upa Só a vima Nós gastamos todas as magias Nesse boss aí É, exatamente É, mas nós já ia dar Nós demos Descanso Não demos Não Ah, não Não demos Quem vai ficar na alavanca Ele vai sair de lá Não, vai não Vai falar de boa No escuro Aí Tá, peraí Eu tô indo pra ir Deixa eu jogar o baú Lá pra Lá pro acampamento Porque eu não consegui abrir Eu vou abrir depois Ladrão de baú Eu roubei o baú Não, filho Aqui Eu sou Formado Peraí Deixa eu dar um põe Alguém aí Usa o escudo Não, nós upa Sim, nós upa Quem usa o escudo aí Ninguém, pô Ô, Iago Iago usa É, eu uso Olha o escudo aí Aí A gente precisa subir lá em cima Quebrar o mitral Só que lá Vai tá sendo protegido Por uns Por uns Elementazinhos de fogo Fraquinhos Sabe, level 3 Acampamento Fui lá Então acampamento, filho Bora Tá, bora Aí é isso A gente coloca o molde Aí coloca o mitral No centro ali Um tal crisol E aí O bicho sai de dentro Do coisa Tá Ele tem quanto de vida Mais ou menos? Cara, muita, viu É muita Eu não lembro o quanto Mas é muita vida Mas assim Aquela martelada Que ele recebe Da forja Já tirou A ponta é leg Que é isso, cara Vem vários caras Que matou ele Na pancada, velho Aquela martelada Que ele sofre Da forja É muito dano, velho Eu vi vários Que matou ele Sem essa mecânica Da martelada Na porrada, velho Rapaz Assim Se você tiver dando Contundente suficiente Dá pra matar Agora ele Agora ele é Agora ele é Ele é imune A todos os outros danos É só dando contundente Você vai ver já já Pera aí Bora lá em cima Pegar o mitral Rapidez Tem batalha Vai ter briga Tem Tem O bicho é protegido Por uns elementais De fogo Fraquinhos É por onde? Aqui pelo lado Nós vemos daqui Você sabe, né? Tô pensando que é meio errado Ah, é por aqui Ah, não Pera aí É pelo lado É na escada, né? É, homem Fui errado Começou Nossa, tô longe pra porra Já chegou Caralho, velho Não tô nem aí ainda Ah, são fraquinhos Eles É só fraquinhos O vitor mata tudo O vitor mata tudo Não é magia Mata 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 Se tivesse tudo junto É, com o Messias mágica Ele mata uns 4 Eu acho Não sei É, assim é bom É, tá tudo pertinho Vé, Messias mágica Eu acho Problema que vai gastar Um monte de coisa É Esses bichinhos Ah, surpresa, mano Aí é foda Foda, mano Nossa, e minha água Tá no chão ainda Ah, porra Aconteceu Apareceu mais um monte Parece Foi Apareceu mais um monte É, bom Puxar XP, né? Vou deixar juntar Caralho, a gente tá quase upando Tá na Tá na boquinha da garrafa, boy Se nós enfrentar o Elemental Level 6, é gorge Urba nessa batalha, mano Ih, vai Cara, Vitão Tá rico Bem novinho, né, vai Vem agora Vem Me banca, cara Só isso aí Esse dinheiro Só, véi Me banca, véi Que isso? Foda Fui inventar de poupar slot Até agora Nós tinha um vendedor Eu queria mais gastar magia Essa cara é a verdade Vamos quase upar Glória ao senhor Esse aqui é meu dia breve, tá? Calma aí, gente Esse aqui é meu dia breve Quase ataquei ele Não vou mentir com você, né? Ah, nós vamos upar nessa batalha Ah, cara, eu sinto muito Eu não tô afim de gastar mais magia Nesses Não, não gasta não Gasta não Ei, chefão Você vai Vai fazer o pacto da correnta? Não, eu fiz não Eu fiz o do Ah, dá Não, do grande antigo Ah O Dharma Ele dá o Ziobret Dá a invocação E acho que no level 9 Eu pego a magia silêncio Quero muito pegar ela Caralho, véi Eu tinha esquecido total desse Porque eu só fico considerando O pacto da corrente É Porque se eu não faltou Bora, vamos matar aqueles bichos sem gastar magia, véi Vamos Da porra Eu ia mirar em um, mas não vou mais não Já upa nessa batalha Aí Aí, evita o terror Caralho, o bicho tá dando de graça Caralho Caralho O bicho tá dando de graça agora Caralho Eita Porra O que aconteceu? Eu ia bater no bicho Eita, upamo É, né Upamo, né Peraí, não gasta magia, não É só usar um descanso Eu vou saber de nível Não, então Isso aqui é coisa Isso aqui é coisa de Como é Canalizar a divindade Ele volta depois Daqueles descanso rápido Quem não upou Quem adivinha aí Quem não upou Fui eu, véi Por isso que eu faço Aquelas brigas lá no início Lá vocês brigando comigo O morto Não, mas não escoidou Eu não tava pegando Naquela época, não Nossa Bora, bora, bora Bora, bora Que eu tenho que upar, véi Bora, bora, bora Vamos pra briga Eu preciso Lazar também Calma, cara Pronto, já upei Eu posso lançar Maldições agora Eu tô cheio de slot, véi Já upei também O que é que isso aqui dá Aqui, bate aqui, ó Aqui foi Bora, bora lá Pronto Aí pega o mitral ali Não, mas já foi voltando Já foi voltando Aí faz assim Eu coloco o que aqui Eu coloco aquela Aquela armadura lá Onde é que eu vejo Qual os itens que são Cara, tem Tem uns moldes Que eles ficam em outros locais A gente pode ver uns guias Pra poder Colocar as armas Que o povo quer Porque eu, sinceramente Eu não quero nada daqui Eu preciso saber Qual os itens Não sei Dá uma pesquisada aí Olha, aqui fala Olha, aqui tem Eu tenho três moldes Aqui comigo Eu tenho Bruneca Não sei o que é isso Massa Aquela arma lá, né E talas Aí, não sei o que é talas Não sei o que é bruneia Mas tá aqui Talas Sucos profundos Indicam revestimento De faixas metálicas espessas A cota de talas É impérvia Até mesmo Diante dos golpes Mais perigosos Não sei o que é talas Talas de talas Talas de talas é louva Eu acho Ó, dá uma armadura de talas Dá um correio de escala adamantina Dá um escudo adamantino Uma espada longa Uma cimitarra E uma massa É Pode fazer a tala aí A tala acho que é louva, não é? A armadura Tala adamantina É uma armadura É uma armadura pesada Média Pesada As outras armas Ninguém vai usar Melhor fazer a armadura Ou a cimitarra A cimitarra Eu tô proibido A cimitarra é Cimitarra é bem meia boca Mas se quiserem Não, não Faz a armadura Cimitarra é o que? Cimitarra ninguém usa É, vocês que sabem Vambora, vamos Eu vou colocar aqui É o que? A brunéia? Não, talas, né? Sucos profundos Indicam revestimento De faixas metálicas É, eu acho que é Faz ela aí Eu também não uso A armadura pesada Eu acho Ah, dá um salve aqui, Vitão É, dá um salve aí É, tá Deixa eu botar aqui Eu quero ver se a forte A funcionária É Talas Tô usando revestimento De faixas metálicas A cota de talas Ah, não Isso é uma cota Pera aí É brunéia As escamas cíclicas Formam perfeitamente Uma armadura bruna Quê? Os dois Não, vou pesquisar O que é talas É uma armadura, pô Não, mas qual delas é pesada E qual delas é média Porque a pesada eu ainda uso A da manchete É de carma É de carma Ouviu A da manchete não Foi qual é melhor É, pô É Pesquisa aí Dá uma armadura Eu corri, pô Armadura Uma é 16 A outra é 18, pô Quase ativei a forja Quase ativei a forja Sem querer Quase 18 Rapaz, vou colocar a tala Coloca a tala Aí qualquer coisa Nós vendemos e pegamos o dinheiro É O bicho não vai vindo ali Não está o verde O negócio É Tá Aí eu vou colocar Ah, beleza Entendi Vou colocar no crisol aqui O minério de mitral Aí Faz o que agora? Aciona primeiro A marreta aqui Bã Aí a gente desce o nível Caralho Aí A pessoa que está perto Do corra da lava Está ali o corra da lava Aí é só É só acionar Eu vou lá acionar, viu? E ninguém vai ficar na alavanca? O que? É bom É bom ficar alguém lá Na alavanca Eu tentei colocar o diabrete O diabrete É bom ficar lá Mão mágica Mão mágica dá certo Aqui Diabrete Qualquer coisa O controle da plataforma Aqui Aí gente Tá Vou aqui agora ativar Não fiquem nesses espaços Entre os círculos Porque vai estar tudo cheio de lava Aí já viu, né? Mó treta Vá, ative Quer ver a cinemática Eu tô vendo Primeira vez É, sabe que eu não vi não Também não Aí vai sair o bicho Ele é todo feito de adamantina Cara Bicho é imune a tudo Agora o capacete Agora o capacete que ele dropa É bom pra... Como é que diz? Pra o Toninho Dá pra atacar ele com o que? Quem vai... Com nada A gente distraia ele Tá, eu vou mobar ele pro meio Pra vocês marretarem Não, eu já tô na alavanca Ou alguém fica É, ele... Ele não tá mais nada Todo mundo precisa ir pra um canto específico Pra... Pra ele vir pro meio E aí a gente... A gente ativa a alavanca Então, eu quero que alguém fique na alavanca Gente, caso... Caso... Caso alguém tome qualquer golpe dele, boy É morte certa Ele é muito forte Caralho, mano Como é que vai pra ele atrair ele pro centro? Então, é só... É só... Eu vou pular lá E vou puxar Ai, eu vou... Tem um pixelzinho ali Que eu não tô moldando da lava Tomei Não precisa ficar aí, não Pode me puxar ele pra cá? Já vou puxar a lava Véi, tô tentando dele, véi Ai, o que é que acontece? Ó, ele vai pro meio É, a hora de... Ai, vocês percebam Ai, vocês percebam que ele fica... Vixe, cara, o martelo, boy O que aconteceu? Eu acho que pega nele no mago ali Não vai pegar, não vai pegar Vai Tá, eu vou acionar aqui Dá Pronto Aí vocês percebam que ele tá agora todo branco Ele tá sem aquele efeito vermelho Ele só volta a meio que tomar dano de novo quando a gente aciona a lava Aí ele precisa sair daí de onde ele tá Andar na lava Pra depois voltar pro meio e martelar de novo Assim ele não toma dano Ele não toma dano Ele é... Ele é imune a tudo Tem que fazer o quê? Aí agora... Matar aqueles bichos ali, ó Vamos ver essa armadura aqui, cadê ela? É Caralho Ficou pronta a armadura, né? Nossa Tem uns diabretes Armadura média, aí, ó Muito boa a armadura, cara Bora, 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 bora Quem que é? Eu que vou usar essa armadura? Quem vai usar ela? Vocês que sabem Você usa a média? Então, coloque Eu uso a média Então use Já vou pro agora Toda as duas Apesar que a minha também é boazinha pra um cara aí Ah, cara, pelo amor de Deus A da manteiga, a da manteiga É, claro, mas eu gosto da minha Atacantes não pode causar acertos críticos no usuário Pronto, só aí É, não dá Só no próximo turno eu vou conseguir equipar Vai em combate Aí ele levanta Aí a gente pode fazer Mas ele fica parado A gente pode fazer o quê? Ih, ficou parado Parado aonde? Caralho, mudou, velho E agora? Nós pode e faz o quê? Fica nos círculos Porque aí eu vou Eu vou agora Ativar a lava de novo E aí a gente martela ele Alguém vai ter que martela ele Peraí, vai ter que esperar sair da lava É, exatamente Próximo turno Sumiu Sumiu Ou não Eita, tem diabrete Falta o turno, solta o turno É, eles tem no Smeth Ah, o diabrete vai me matar Vai não Vai encher o saco É tudo fraquinho esse Smeth Tá aí só pra encher a paciência Nossa É, mas tá te dando três de dano aí Tu não pode fugir Puta, mano Dá o desengajar, pô É, vou dar o desengajar Será que ele vem na escuridão, esse fila da puta? Ué, cadê o desengajar? Ah, ele tem visão no escuro Pronto, não tem ninguém, né? É, tá Ok Nossa, acho que o vídeo vai morrer agora Eita, isso que tá metal Cretino Caralho, a minha armadura Pesada, boy Vixi, tô todo fudido Misericórdia A criatura deve encostar em metal Se a criatura estivesse segurando uma arma no metal, talvez Tenha que largá-la Caso contrário, receberá desvantagem Rolagem de ataque Teste de habilidade Meu Deus Tomei no meu cu Usa o santuário, velho Eu vou tirar a armadura Usa o santuário, mano Ah, eu vou usar o santuário Ah, é, porque vai... Cadê daqui? Não precisa de atirar, eu acho Não é real Vou ter que tirar a arma também Caralho, velho, não posso usar nada Nem Peça Nenhuma peça De armadura Foca, foca no teu objetivo aí Primeiro vai matar ele É Caralho, esquentar metal Fodeu tudo, velho Meu Deus É agora Ah, foda-se, vou lá Esquentar qual concentração do esquentamento É o boss? Não, ele abre ele Aí a gente precisa fazer Esse bonito andar na lava Atrair ele pra algum canto Ah, tá Pronto, vermelho de novo Eu acho que caso Eu acho que caso a gente martire ele daí Ele já sofre dano Ah, não sei não É? Não, não, não Melhor não arriscar Quer dar um segundo save aqui? Ele foi no meu de abre Ixi, porra Nossa senhora Ele tá muito ruim E se ele me matou de santuário, velho Caralho, matou de santuário, né? Sim Caralho, velho Eu acho Eu acho que a cura chega aí, viu? Tenta aí Ele tem que desengajar e fugir É, a minha cura acho que chega aí Ai Tomou Ele tomou minha armadura de ágates Ah E ele é funerar É Já acabou, tá? O teu Bagulho do metal lá Pode equipar a tua armadura, ô Iago Ah, acabou, né? Vou botar a minha armadura Vai gastar uma ação Tô até sem arma, boy Meu Deus do céu Tenho nem uma dignidade O cara vai vir em mim Fudeu, fudeu Ai Precisa atrair ele pro meio de novo, cara Ele me matou de novo Eu ia puxar ele pro meio Eu vou vir pra cá Eu vou tentar salvar a Vitão E vou invocar a arma Eu vou invocar a arma aqui Ai, eu vou tentar curar o Vitão Ih, não tem um slot Eu tô aqui, eu curei ele Ah, não Ação bônus Oh, merda Ah, tá Não tem Tem uma ação bônus pra chegar até ele, cara Eu curei já, Vitão Tô batendo ele Nele Eu dei terreno difícil aí pra ele Ela é forte, cara Tem que sair daí Mas ele não conseguiu Vitão foi de base Sai daí Sai daí Como, véi Nossa senhora Se eu curar ele de novo Vai Não, tem que esperar ele sair daqui, mano Tinha que esperar ele sair Ele vai me matar de novo Peraí Não, agora é a vez do Coisa De bichinho De igão Caralho, véi Que situation Calma aí que eu vou Pensar o que eu posso fazer contra esse cara Eu vou deixar a arma aqui no meio Pra ver se atrai ele pra cá E a galera tenta fugir Eu vou rezar pra ele não me enxergar aqui no meio Ai, pronto Isso Vai por mim Isso, meu Isso Ai, que designa E agora pra ativar o Ok Ah, me salva Oxe Ah, mas ele morreu É o que importa É Esperar a lava sair E morri Cuidado que tem terreno difícil aí Não entra aí agora não Tá terreno difícil aí Espera a magia acabar Nossa, eu morri, véi Caralho, véi Cuidado que tá terreno difícil Não entra aí não Ó Ele dropou o capacete aqui De armadura pesada Que tem marca do caçador E concede resistência a dano de fogo Que delícia É armadura pesada, gente Alguém usa aí além de mim? Eu devo usar Mas eu já tô com armadura média boa aqui Quero isso não Já tô com armadura Nossa senhora Nossa Que bom Muito forte Passou, passou Efeito Pronto Agora a gente tem acesso limitado É Pra poder fazer novos itens É só pegar Um novo molde Aí eu tiro o molde daqui Ó Eu tiro o molde daqui O que tava antes E agora Como que levanta o amigo aí Só o Flunestos Aí Levantar quem? Ô Eu trago Cadê ele? É verdade Tá ali deitado Chega Ah, tá ali Tudo bom? Me reviva Tá chupar aqui É Acabou por hoje É já meia noite Não ia acontecer Deixa ele upar ali Deixa ele upar ali O cara é 500 XP Valeu hein mano É véi Aí Vocês vejam quais são os itens que quer fazer aqui Porque só dá pra fazer mais um item aqui Deixa eu ver aqui mano Pô Aí você avalia bem se vai fazer alguma arma Alguma armadura Cor do tipo Deixa eu ver Porque é adamantina É foda É foda Armadura média Quando um ataque corpo a corpo atinge você O atacante é envolvido por healing por dois turnos O atacante não pode acertar golpes Essa que você fez? É Foi essa que Foi essa que a gente fez Vitão Vitão Tira um print aí Teu PC os gráficos é melhor Mais ou menos Tá nos médios Meus gráficos também Pera aí Que eu vou Só tô vendo o meu up aqui Junta todo mundo aí Fazer a thumb do vídeo Eu acho melhor fazer Fazer as armaduras aqui Porque Porque deixa a pessoa imune A dano crítico Né véi É É o arco A dano crítico É Né Caramba Gostei muito Ah véi Vou ficar de roupa Me perdoe Mas Vou ficar de roupinha Nossa Tá muito massa Aqui a paisagem Aprendi tudo isso Demais Pera aí Pô Você vai ter o resultado Do lado errado Vai ficar mais da hora Que a lava Então Vitor Por que eu queria avisar você lá Me respeita Cara Me respeita Me respeita Cara Sou tímido Bora Bora Vai ter o print aí Vitão Calma 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 Como é que o Vitão Tá upando Ah é É muita opção Véi Não Tava esquecido Caralho Tá bonito Tá bonito aqui Pro print Que por hoje é só Por hoje é só Amanhã nós já vamos Já vamos para o outro 2 É Definitivamente Aí vocês vejam aí Qual item que vocês querem fazer Porque eu acho que tem umas armas legais E tem também as armaduras Véi Armadura deste mundo Nada no crítico Então recomendo Forte Armadura Eu acho que tem a leve Viu Aqui ó Se liga no efeito da espada Se uma arma adamantina atinge um objeto O acerto é sempre crítico Caralho Caso eu pegue um objeto Caralho Tu tá fora do lugar Tu pô Da foto É Vem pro círculo aqui Pô Ih Usou Vamos ver Peraí 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 Ah não Eu não consigo usar Peraí Deixa eu tirar a HUD Todo mundo Peraí É virado pra onde Pra cá Pra cá Todo mundo virado pra cá É É Tá todo mundo Tá aí 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 Pode tirar Pode tirar Bateu Vem Bateu Sim sim Tá aí Vou mandar aí no chat Não é Manda lá Vai pro lado Não, mas eu não tenho WhatsApp aqui no PC Ah Então galera É isso né Por hoje Salva aí Vitão Aí Por hoje é só Aí só precisa ver Só precisa ver aí Quem é que vai fazer O próximo item Quer dizer Se quer fazer uma armadura Ou uma arma É isso né Tchau 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 Obrigado.